Vamos lá Nossa, pior que eu já não sei nem se eu tô feia Se eu tô bonita Bom, o que importa não sou eu Né? O que importa é São as botas, na realidade Fala pra mim, você não fica louca Eu quero todas Fala que eu derruba o microfone Bom, é o seguinte Eu separei algumas aqui Pra vocês Pra vocês entenderem Como vai funcionar Essa coleção nova de 2018 Então vamos lá O que que acontece? Hoje em dia A Goiás Ela tá se preocupando mais Em trazer novidades Pra uma nova tendência de novo Ela chama Urban Country O que que é Urban Country? Ela sai um pouco daquela Mulher que usa aquela roupa mais Masculina Ela Leva todas as suas tendências Pra um lado mais fashion E a pessoa que for consumidora Ela pode usar em qualquer ocasião Ela pode ir pro shopping Ela pode usar pra trabalhar no seu dia a dia Seja em qual estado ela more Seja onde ela quer estar Então assim Eu vou mostrar pra vocês agora Um pouquinho E vocês vão Eu tenho certeza que a mulherada pelo menos Vai amar E vai se identificar muito Porque eu vejo muitas amigas Inclusive que usam as botas De bico fino Pra trabalhar Mas não sabem que elas A maioria são caras Então Vou mostrar pra vocês aqui agora Tá vendo? Como eu moro aqui na cidade de São Paulo E Eu tenho um dia a dia super corrido Cheio de reuniões Enfim E pra eu utilizar no meu dia a dia Eu precisava de uma bota assim Tá vendo? Olha aqui Essa É a melhor opção Porque ela é sofisticada Ela é estilosa Muito estilosa E olha essa pedraria Fala pra mim E se vocês usassem isso No dia a dia de vocês Não É linda demais Essa é minha Detalhe Outra coisa Quem normalmente já tá no dia a dia country Eles tem essa voz De quadrado Esse ano Elas vêm com um solado Um pouquinho diferente Tá vendo? Esse solado Ele facilita A movimentação da mulherada Ele já é mais Flexível Além de ser confortável E olha O acabamento Se vocês enxergarem Deixa eu ver Vendo O acabamento dela É em couro Então você sente que ela é mais resistente Tá vendo? De madeira Couro e madeira Tá? Então a parte de cima Tem esse acabamento dele de couro E embaixo é madeira Isso faz com que a bota continue sendo mais sofisticada O que que acontece? Acho que muitas pessoas já me ouviram falar E eu vou repetir de novo Que o que acontece? A mulherada hoje em dia cada vez mais Tende a usar Voltar aquela moda antiga da boca larga Das calças de boca larga Então Eles trouxeram o desenho da bota Tá vendo? Porque antigamente os desenhos eram todos pra cá O que que eles fizeram? Trouxeram o desenho um pouquinho mais pra frente Talvez eu vou mostrar outra Pra vocês verem Olha aqui Olha isso aqui Ou seja A mulher vai continuar utilizando a sua roupa De boca A sua calça de boca larga Com o detalhe aparecendo O detalhe não vem mais só no couro O bordado dela agora é inteiriço É lindo Essa aqui Eu usaria no meu dia a dia de trabalho Em São Paulo Em qualquer ocasião Tá? Olha aqui Olha isso aqui, gente Pra você conseguir enxergar Olha esses detalhes Olha aqui Além do bordado O interessante são as taxas A aplicação deles de taxa Olha aqui Que massa E eu acho que a última Que eu acho que é mais interessante Dessa tendência de cano longo e tal São Essa aqui Tá vendo? Com um desenhozinho de coruja Ó Tá vendo? Olha aqui Mulherada pra ficar doida Ela vem com uma bolsa Que depois eu vou fazer um vídeo só de bolsa E vou mostrar pra vocês E tem um de desenho de cabela Que eu acho que eu não tenho aqui Ai, olha Vou mostrar um aqui Que eu acho que vai ficar fácil Se vocês visualizarem Peração Olha o desenho de caveira Que bacana Massa, né? Muito massa Hum, amei Agora, das bicos Fino E aquele menorzinho Aquele riquinho redondo Só que elas estão de cano curto Pra usar com shorts Com vestido Pra toda e qualquer ocasião Vê? Olha aqui Super confortável, ó Vem, ó É lindo Olha esse corte Olha essa taxa Olha essa aqui Essas duas Uma de cor exótica E uma que é essa aqui Que é a de cor de amestruz E essa aqui azul Olha aqui Olha que peça-chave Uma roupa jeans Alguma coisa assim Não, só lindo Maravilhoso Eu acho que você Vale a pena tentar, hein? Essa aqui Ela é de riquinho Do bico redondo Tá vendo, ó? Com desenho no cano Que eu acho que é O mais bacana E ela é tradicional Olha aqui Ela é lisa, ó Gente, todo mundo Tem que ter uma base Olha aqui Olha esse couro Olha aqui Olha isso aqui Olha esse colado Gente, e todas elas Tem essa flexibilidade Que eu mostrei pra vocês Agora As que eu mais amei Deixa eu mostrar É essa E essa aqui São as minhas favoritas Olha isso Olha aqui Ó Fala pra mim Isso não é de ficar louca Gente, agora é o seguinte Se você gostou do vídeo Que falou sobre a couro moda Que é onde eu tô aqui E eu já mostrei a realidade Pra vocês Você dá um joinha Se inscreve no canal Porque toda vez que tiver um vídeo novo Você vai receber uma notificação Na sua casa E fica ligado, hein? Nas minhas redes sociais Que vai aparecer aqui embaixo Que é RaizSanideiro.oficial No Instagram E a parceria minha Com a Goiás Goiáses Oficial Combinado? Eu te espero No próximo vídeo E aí 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 Obrigado.